Geraldo Dionísio Pereira, filho de 40 anos, morreu depois de perder o controle da direção e cair de uma ponte no município de Rondonópolis no sábado dia 25. O motorista do carro estava sozinho quando seguia sentido ao município de Rondonópolis quando, em um determinado momento, ele teria perdido o controle do veículo e acabou colidindo contra a ponte, caindo por debaixo dela. De acordo com uma polícia judiciária civil, o acidente teria acontecido após Geraldo sair de uma confraternização de Natal. O corpo de bombeiros esteve no local e encontrou o condutor já morto e fora do carro. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de necrópsia que irá apontar a causa da morte.